Pois pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje com um dispositivo que serve para conseguirmos medir o consumo de eletricidade na nossa casa e tem vários motivos que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de avançarmos, não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e, é claro, o suporte da forprint.pt. E agora, pessoal, então, avançando para um tópico que eu acho que preocupa toda a gente, que é o consumo elétrico de qualquer casa. E, normalmente, nós temos ao nosso expor situações assim destas. Eu já partilhei aqui há muito tempo e utilizo para medir alguns dispositivos, mas, de vez em quando, nós precisamos medir dispositivos que não são acessíveis de ligar através de dispositivos destes. Como, por exemplo, a bomba da minha piscina que está lá em baixo. É muito complicado. Usar os condicionados, por exemplo, é complicado. Eu não vou estar a tirar fios e cabos, etc., para ligar um dispositivo qualquer. Portanto, este tipo de dispositivo que está aqui, que é o Effergy, serve mesmo para ligar o nosso quadro principal e medir o consumo total da casa. E depois a gente pode fazer várias brincadeiras, que é ter tudo desligado e ligar apenas um disjuntor e ligar apenas um dispositivo para ver quanto é que gasta sensibilmente. E a ideia é essa, para que no final do mês a gente consiga reduzir um bocadinho a nossa fatura, termos consciência realmente onde é que estamos a gastar ou não, e depois então agir. E uma das coisas que eu estou a pondrar seriamente é colocar um painel solar para alto consumo, para conseguir reduzir pelo menos os stand-bys durante o dia, etc., etc. E por isso eu preciso da ajuda de um dispositivo deste. Se é este ou não, a gente vai já ver durante esta review. E vamos começar por falar aqui um bocadinho de embalagem que traz aqui alguns dispositivos. Muito rapidamente vamos encontrar este clipzinho que está aqui, que vai servir para colocarmos ali no quadro elétrico, que vai medir a eletricidade que passa. Vamos também encontrar aqui um transmissor que é alimentado por três pilhas. Depois encontramos também um receptor e depois um cabo Ethernet e um transformador para este mesmo receptor que está aqui. Já agora, antes que eu me esqueça, existem várias versões. Este é o FRG Hub e a versão é o 2.0. Eles têm várias versões, os mais antigos, os mais recentes. Este é o 2.0, eu penso que seja um dos mais recentes. Depois, meus amigos, passando aqui pela instalação, eu não sou um técnico de eletricidade, como vocês podem imaginar. Aliás, os que conhecem sabem que não. Tenho conhecimentos básicos e sei que uma das coisas é não mexer onde a gente não sabe. Portanto, para aqueles que têm menos, digamos assim, não digo experiência, mas para aqueles que têm mais receio, digamos assim, então chame alguém que vocês saibam que estão um bocadinho mais habituados com eletricidade. Mas neste caso, aquilo que eu vos posso dizer, aquilo que eu fiz foi desligar o quadro para ter a certeza que não há energia a correr e depois, então, passei o clip pela fase, pelo cabo fase e depois liguei o clip através deste jackzinho que está aqui ao transmissor e depois, então, deste lado aqui, liguei o receptor à rede e à corrente. Em termos de instalação, muito fácil, é só isto. E depois, então, vamos ao site da Effergy, vamos registar e a partir dali é só dar dois ou três passos e temos tudo a funcionar. Se está a funcionar bem ou menos bem, é uma das coisas que a gente vai já ver de seguida. E uma das coisas que eu queria aqui criticar já é a nível de software, porque hardware, eles estão muito bem. Aliás, ia me esquecendo dizer aqui uma coisa que é, em termos de transmissor e receptor, eu estava com algum receio que eles não comunicassem muito bem com o outro, principalmente quando a gente os afasta. E eu estou aqui a cerca de 10 metros do quadro elétrico, com algumas paredes por caminho e eles comunicam muito bem. Tanto é que eu estava a pensar em colocar isto mais perto, com um power line ou assim, e nem houve necessidade. E acredito que se calhar até consegui colocar um bocadinho mais longe. Portanto, aqui eles fizeram um trabalho impecável e no hardware em geral, impecável mesmo. Agora, no software, acho que eles estão um bocado preguiçosos, porque na minha opinião está muito limitado. Eu vou-vos dar um exemplo muito básico. Imaginem que eu quero saber quanto é que eu gastei de eletricidade do dia 5 ao dia 15. 10 dias, uma coisa básica. Eu não posso. O único tipo de relatório que eu tenho é um relatório mensal, ou seja, do dia 1 do mês X ao dia 30 ou 31 do mês X. Portanto, isto é muito complicado. Por outro lado, imaginem que eu quero comparar a minha fatura de EDP, que nem interessa, já vou pagar, interessa a gente ver antes para não consumir tanto. Mas imaginem que é um cenário e EDP, ou outra empresa qualquer, fornecedor de eletricidade, nem interessa, passa-vos a fatura de 15 a 14, ou 22 a 21, por aí fora. Coisas assim do género. Então, é complicado eu não poder ter essa facilidade de alterar o relatório e dizer assim, eu só quero do dia tal ao dia tal, imprime-se, faz favor. Não me dá essa liberdade. E acho que aí é uma coisinha fácil deles conseguirem corrigir. Por outro lado, existem aqui situações que eu consegui medir, e tenho aqui ainda a minha cábula, 10 dias, mas esses 10 dias para medi-los, para já, medido dia a dia. Mas imaginem que eu queria fazer hoje uma leitura mais abrangente, aquilo que eu teria que fazer é somar quantas têm no dia 5, 6, 7, 8, com uma calculadorazinha, até chegar ao dia 15. Não faz sentido, estamos em 2018, estes dispositivos super inteligentes, não faz sentido serem acompanhados com software não ao nível dos dispositivos. Portanto, aqui fica a minha crítica. Depois, em termos de software para telemóvel ou tablet, é muito fraquinho também, ou seja, a única coisa que eu consigo utilizar dali é mesmo a leitura instantânea, e eu acho que é a única coisa que qualquer um de vós vai tirar, e é curioso nós vermos qualquer dispositivo, conseguirmos ler a leitura instantânea que está, porque nós conseguimos fazer uma coisa gira, que é desligar o 4 todo, e depois ligar apenas um disjutor, e ir lá em baixo e ligar uma série de dispositivos e ver assim, olha, realmente nesta zona é o gasto de X quando estou a fazer assim e assim. Portanto, para isso é porreiro. Mas em termos de relatórios, em termos de mais informação, está um bocadinho martelado, e martelado no sentido em que eles pegaram na versão browser e espetaram no telemóvel e não se deram mais ao trabalho de... E acredito que isso vai afetar um bocadinho aqui como é que esta coisa avança. Pelo menos no que diz respeito ao F4G, existem outras marcas, é claro, e eu vou experimentá-las porque não fiquei satisfeito 100%. E vou explicar porquê que não fiquei 100% satisfeito. Eu tenho aqui uma cábula que eu vos vou transmitir numa coisa mais bonita com os gráficos, como é habitual, mas para vos transmitir que eu fiz o quê? Dos 15 dias mais ou menos que eu tenho este dispositivo, medi ali ao milímetro, ou quase ao milímetro, 11 deles, desde o dia 10 de novembro até o dia 21 que é hoje. E vou-vos passar aqui alguma informação e vocês estejam atentos a alguns números que estão aí no gráfico. Um deles é a voltagem, ou seja, nós aqui em Portugal, 220 volts e eu tive que ir alterando esse valor porque este tipo de dispositivo, não apenas este, mas qualquer um com este tipo de tecnologia, apenas vai medir a passagem de corrente por aqui e não a voltagem de cada dispositivo que varia. E acredito que um dos problemas é esse mesmo e vai estar, melhorou quando eu fui alterando a voltagem. Portanto, vocês vão ver aí no gráfico que começo por 220, mas depois vou até, agora deixe-me ver aqui a cábula, 420 e vai melhorar. Mas enquanto estou aqui a falar, vou-vos mostrar aí algumas imagens e começando aqui no dia 10, por exemplo, e depois passando para o dia 11 e normalmente sempre às 8 horas e às 8 da manhã, que era quando eu tirava a fotografia do quadro que está lá fora na rua, depois dia 12, dia 13, aqui sempre com um dia de intervalo até dia 14 e depois no dia 14 para o dia 16, então deixei 2 dias de intervalo porque às vezes esqueci de medir às 8 horas, então já não queria adulterar o resultado e só media passado, um dia ou dois dias. Depois aconteceu o mês, mas com 3 dias de intervalo e vocês aí conseguem ver também bastante a diferença. E depois então o último dia que foi dia 21, que foi hoje de manhã. E se olharmos para o gráfico global, conseguimos ver aí que a minha contagem real foi de 121 kW neste espaço de 10, 11 dias e que a E4G, este kit que está aqui, apenas mediu 95.4. Portanto há aqui uma diferençazinha aqui de 25 kW que é muito. Numa amostragem de 10 dias com um consumo que até não foi muito elevado nestes 10 dias que estão aqui. Existem alturas do ano em que a gente consome muito mais e de certeza que nessas alturas então a diferença entre 1 e a leitura real vai ser maior ainda. E aqui pessoal está uma das situações que eu consigo olhar e ver. Quando nós colocamos a voltagem real 220, ele vai nos dar umas leituras muito mazinhas e tive aqui, digamos assim, em termos de percentagem de aceitação, 30% até 80%, é claro, alterando a voltagem. E esses 30% para mim não fazem sentido. Um dispositivo destes não pode ser apenas eficaz a 30% a nível de leitura. Os 80 já faz sentido, mas após os 80 tive que alterar a voltagem. Não é nada do outro mundo, qualquer um de vocês consegue fazer isso, é só ir lá ao site deles e alterar de 220 para 200 e tal, 300 e depois fiz 380, 400, 420, foi o máximo que eu fiz. Portanto, qualquer um de nós consegue fazer isso. E se algum de vós já tem este dispositivo, então faça essa experiência e vai ver que vai melhorar em termos de precisão na leitura. Mas como ele vem de fábrica, eu digo-vos sinceramente, fiquei muito desiludido logo nos primeiros dias até que descobri a situação da voltagem. A voltagem foi alterando e foi alterando e a coisa foi melhorando. No entanto, estamos aqui a chegar a uma situação de cerca de 80% de precisão na leitura. Na minha opinião, com este dispositivo, para o preço que custa, que não é assinado do outro mundo, link lá em baixo. Então, talvez seja aceitável, depende do tipo utilizador, depende daquilo que nós queremos do dispositivo. Eu digo-vos sinceramente, não vou ficar por aqui, meus amigos, não fiquei completamente satisfeito e vou continuar, aliás, como é um vício aqui deste canal, vou continuar a investigar e ver outras soluções para que consigas chegar a conclusões um bocadinho mais precisas e que a gente consiga fazer uma leitura mais real daquilo que nós realmente, desculpem a redundância, gastamos cá em casa. E com vários objetivos, como eu disse, um deles, poupança energética e o outro, conseguir avaliar o sistema que eu quero colocar cá em casa para autoconsumo em termos de painéis fotovoltaicos. Meus amigos, se este é um tema que vos interessa e que é daqueles temas que suscita a curiosidade e perguntas, etc, não se esqueçam de deixar lá em baixo os vossos comentários, dúvidas, questões, etc, etc, como vocês fazem sempre, vocês são uma comunidade espetacular. Não se esqueçam também de deixar aquele thumbs up lá em baixo, que é um espetáculo. E é só, vamos ficar por aqui, está aí a doidice da Black Friday, para aqueles que estão a ver o vídeo nesta altura, é claro. E para aqueles, é verdade, já agora uma dica, para aqueles que andam a procurar um serviço de VPN, eu no canal em inglês acabei de mencionar que até dia 30 de novembro há uma promoção da PureVPN, que é o meu patrocinador neste momento no canal em inglês, e vou deixar também um link lá em baixo para algum de vocês que já usa PureVPN, por exemplo, e está a acabar a assinatura, preços muito malucos que não fazem muito sentido, mas pronto, é os preços praticados nesta altura das Black Fridays e coisas dozenos. Aqui um acréscimo que nem em todo sítio a Black Friday é como deve ser. Infelizmente aqui em Portugal ainda há muitos sítios que a Black Friday, nos dias, anos sobem o preço e depois colocarem um preço que a gente já conhecia e que a gente já sabia. Mas pronto, a vida é mesmo assim, temos a estar atentos e escolher aquilo que faz mais sentido e agora já me alonguei aqui mais um minuto sem fazer sentido nenhum. Meu nome é Roberto Jorge e como sempre, meus amigos, a gente vê-se no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho